Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo-a a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, porque quem não está contra vós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós iniciamos ouvindo esta palavra de Deus, porque muitas vezes nós gostamos de ser o mais importante, os mais importantes da nossa casa, do nosso trabalho. A gente é treinado, a gente cresce sendo treinado para ser o melhor, para tirar nota 10 na escola, não pode tirar 9, não pode tirar 8, não pode tirar 5, tem que ser 10. Tem que ser 10 em tudo, tem que tirar 10. Todas as matérias, nós não podemos ser mais ou menos. Mais ou menos significa inferior, pobre, incapaz. Então, por isso, vamos criando dentro de nós esse orgulho de querer ser o mais importante. Então, quando uma criança, às vezes, nasce outro irmão, quando tem um, nasce um segundo, aí é que ele vai ficando, sentindo inferior. Então, vai criando uma inferioridade no nosso coração, por causa dessas coisas, por causa da sua roupa, por causa do seu carro, por causa da sua casa, da rua que você mora, dos lugares onde você frequenta, do tipo de perfume, cada um vai criando uma identidade que vai crescendo em nós o nosso orgulho. A gente quer ser o mais importante, quer ter as coisas melhores do que as dos outros, ter uma casa melhor, um carro melhor. A gente vai só crescendo, buscando essas coisas passageiras do mundo, mas, às vezes, o coração vai ficando longe de Deus, porque essas coisas vão nos tornando egoístas. O perigo é esse. Por isso, Jesus viu também que, até mesmo entre nós, às vezes, tem aqueles que têm mais facilidade de fazer uma pregação, de falar, de estar mais na televisão. Então, vai criando, às vezes, ciúme, por causa daquela pessoa. Aí a pessoa quer se comparar com outro pregador, porque o outro pregador tem mais acesso na internet. aí a pessoa fica fazendo propaganda para ver se ele também tem muito acesso, cria, deixar, cria orgulho em nós. Aí vai ficando aquelas pessoas que são essas que estão aí nas mídias, porque um tem mil, um milhão de acesso, o outro tem duzentos, o outro tem mil, o outro tem cinquenta, e aí se sente inferior por causa dos acessos até da internet. Então, fica uma competição para ver qual é aquele que tem mais acesso. É uma busca de ter e de ficar ali vendo quantos acessos tem na sua rede social para ver com quantas pessoas está comunicando. Não está querendo ver quantas pessoas ele vai ser curado, quantas pessoas que experimentam a salvação, quantos que mudaram de vida. A gente não fica preocupado, às vezes, com isso. Fica preocupado com o acesso. Mas nós queremos, hoje, Cosme da Mão mostrava que o acesso deles era levar a cura e a salvação às pessoas. Buscar dar vida nova àquelas pessoas que estavam doentes. Então, esse é o maior no reino de Deus. Aquele que se coloca a serviço de Deus para as pessoas. Tem padres, às vezes, que a gente nem vê ele, mas está lá no confessionário, todo dia, todo dia atender. Pergunta quem gosta de ir lá. Ninguém, né? Porque ninguém vê o aí. Esse serviço que ninguém vê, ninguém gosta de fazer, não. Então, esse não é o bom serviço. Mas é o que está lá. Às vezes, acolhendo aquelas pessoas que vão lá, todo dia tem gente que vai. Então, está lá. Às vezes, tem padres que eu passo em lugares aí que eu já visitei e que ficam o dia inteiro confessando, cerebrando missa para 20, para 10, para 50. Lá em Portugal, recebei muita missa para três pessoas, às vezes. Final de semana, domingo, ia nós... E pequenas cidades, que nós chamamos aqui, pequenas cidades, né? Mas lá, às vezes, a missa do domingo tinha 10 pessoas. Mas você tem que celebrar com alegria para aquelas pessoas, porque elas estão ali. Então, não é o número. É aqueles que estão ali para que você ofereça a eles a graça de Deus. É aqueles também que vão estar lá na sua porta, às vezes. Aquele vizinho que precisa de uma acolhida. Aquele vizinho que, às vezes, precisa de uma ajuda. E você vai fazendo por causa de Deus. E aí você vai espalhando o reino de Deus. Às vezes, você não tem dinheiro, às vezes, você não tem remédio. Mas você faz uma oração. Ah, Senhor, eu vou rezar por você. Eu vou pedir a Deus essa cura, esse milagre. E, de repente, aquela pessoa experimenta através de você a cura, o milagre. A graça de Deus. Então, este é o serviço de Deus. Levar o conforto para a alma, para aquela pessoa que está sofrendo. Este é o maior do reino de Deus. Não importa para quantas pessoas. Se foi para duas, se foi para três, se foi para um. Então, quantas vezes a gente vai visitar, às vezes, numa casa, um doente. Você sai de longe, vai lá visitar um doente para dar unção dos enfermos. Para levar para ele o conforto. Para trazer alegria para o coração dele. Para que ele se sinta acolhido em Deus. Porque ele não pode mais sair da cama. Então, essa é a riqueza. Quantos ministros da Eucaristia que saem, vai à casa daquela pessoa. Lá fazer a celebração da palavra. Para levar a Eucaristia, se já ouviu o ministro, que a mulher não podia comer, comungar a hoxa inteira. Só tinha que dar um pedacinho. Então, ela tinha que partir o corpo de Cristo e dar só um pedacinho. Pôr um pedacinho na boca dela. Para dissolver que ela não conseguia. Então, só aquela partícula partida, minúscula, que punha na boca, já era a glória de Deus que estava entrando. Não importa o tamanho. Mas aí o ministro tinha que comungar o resto do corpo de Cristo. Por causa que aquela pessoa não conseguia comungar uma hoxa inteira. Só um pedacinho. Mas era a glória de Deus que chegava ali, naquele pedacinho, na vida daquela pessoa. E a pessoa ficava esperando. Aquela partícula minúscula. Para a gente ver assim, como que vem. E a primeira leitura de hoje vai mostrar que o demônio não quer que a gente seja generoso com ninguém. Ele vai sempre ficar lá nos acusando. O nosso acusador de nossos pecados, das nossas misérias. É a primeira leitura de hoje. O demônio é o nosso acusador diante de Deus. E aí foi lá acusar João. Olha lá. Está vendo aquele homem lá? Ele é muito bom porque ele se sente protegido. Porque o Senhor cubre de graça. Tudo que ele dorme nas melhores camas. Tem uma família. Tem muitos animais. E aí Deus deixou o demônio. Não, não. Mas se tirar os bens dele, ele vai reclamar. Se tirar, ele vai se revoltar contra você. Para mostrar que o homem de Deus, não importa o tempo e as dificuldades da vida, ele se mantém de pé. E Jó vai experimentar a perseguição do mal. Então, quando os males chegam até nós, não é Deus que manda não, viu? Deus, às vezes, permite a gente ser tentado. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que Deus é inacessível ao mal, até o versículo 12. Inacessível ao mal. Deus não faz mal. Mas ele permite que nós sermos tentados. E quem vai trazer o mal é o demônio mesmo. Ele é o nosso inimigo. Ele vai nos perseguir até o último dia. Até na hora ali que nós vamos ter que vencer a morte. Nosso inimigo entrou no mundo à morte por causa do demônio. Está lá no livro da Sabedoria 2. Vai dizer que a morte entrou no mundo por causa do pecado. O demônio colocou. Levou o homem à morte. E a nossa vitória também vai se dar nesta graça quando nós nos fortalecemos em Cristo. Por isso, esta graça que Jó vai experimentar quando chega a notícia que vem. Primeiro, a primeira notícia é aquela. Olha, estava lá, roubaram todos. Vieram e roubaram tudo. Depois vem de novo fogo do céu e queima suas ovelhas. Ele vai imaginar quem. Foi Deus que mandou, mas foi Deus. Não, Deus permitiu ele ser tentado. O demônio usou de outras astúcias. Mostrando que talvez fosse Deus para que ele se revoltasse contra Deus. Depois, olha, seus filhos morreram. Vieram um terremoto, um redimoinho. Levou toda a casa, matou seus filhos. Ele vai imaginar o quê? Um redimoinho que vem de onde? Vai imaginar que foi Deus, mas não foi Deus. Era o próprio maligno que estava ali. Para afligir a alma de Jó. Para que ele se revoltasse contra Deus. Então, vai mostrando que cada vez vem bandos e rouba todos os seus camelos e vai embora. E Jó fala, não é possível. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo tempo. Acontecendo todas as desgraças. E ele vai dizer o quê? Deus me deu. Deus tem o poder de tirar. Ele vai acreditar que Deus vai devolver tudo para ele. Do ventre da minha mãe eu vim nu e para lá eu voltarei. Se Deus tirou, Deus também pode dar. Deus me deu tudo e ele pode levar porque tudo é dele. Então, por isso, ele vai confiar. E nós vamos ver depois as outras tentações que Jó vai sofrer todos os dias. Então, Jó é o sinal, nos mostra como aquele que é o servo sofredor. Que resiste a todas as tentações para não abrir a boca contra Deus. E essa é a nossa vocação, o nosso chamado. Saber resistir porque nós sabemos que quem nos faz mal demora. Como nós vencemos? Na nossa fé, na nossa mansidão, na nossa oração, na nossa perseverança, na nossa fidelidade a Deus, que a gente vai vencendo as tribulações. Por isso, nós nos tornamos os pequeninos de Deus neste mundo. Nós seremos um grupo bem pequeno para combater o mal e levar as pessoas à salvação. Porque o número dos eleitos são poucos, não são muito não, viu gente? Mas você que tem que viver a sua salvação para ser os eleitos de Deus. E os menores, os mais simples, que vão levar os outros também a experimentar a salvação através de você. Fechamos nossos olhos um instantezinho. Vamos pedir essa graça. Hoje, nesse combate, a hora que você vê as coisas acontecendo difíceis na sua casa, comece a rezar. Clame o céu, pede ao Senhor a graça, peça a Ele a vitória. Não abra a sua boca para ficar recamando, murmurando, com raiva, mas deixar-se revestir do poder de Deus que Ele te dará a vitória. Essa é a graça que Deus nos oferece no dia de hoje.